Olá amigos do programa Gente que Fala, sejam muito bem-vindos a este especial que é o prêmio Bibi Ferreira, direto do Teatro São Pedro. Uma noite glamourosa, uma noite de festa, uma noite de luz. E pra abrilhantar esse prêmio, pra que a gente conheça todos os indicados dessa noite, eu quero chamar uma grande amiga, uma cantora, apresentadora, que vai abrilhantar inclusive essa tela maravilhosa. Por favor, Sônia presta. Boa noite, Sônia. Boa noite, Ricardo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite do programa Gente que Fala. Pra mim é uma grande honra participar dessa segunda edição do prêmio Bibi Ferreira, com grandes talentos musicais nesse Brasil maravilhoso. Exatamente. Olha, você viu isso sendo aumentaram as categorias, né? Segunda edição, como você mesmo falou. Então vamos falar pros nossos telespectadores aí quais são as categorias deste ano de 2014. Olha aqui. Serão, então, melhor musical. Melhor musical brasileiro. Melhor atriz. Melhor ator. Melhor atriz coadjuvante. Melhor ator coadjuvante. Ator, atriz revelação. Melhor direção. Melhor coreografia. Melhor direção musical. Melhor cenografia. Melhor figurino. Melhor desenho de luz. Melhor desenho de som. Melhor roteiro original. Melhor versão. E, por fim, melhor musical pelo voto popular. Olha aí, Sônia, então, olha, a noite promete. A noite promete, principalmente porque a participação é de todos. Através do voto, esse ano nós temos a participação pela internet, né? Voto popular elegeu várias categorias hoje. Que legal, né, Ricardo? Isso é uma festa pro teatro musical brasileiro, pra nossa cultura, né, Sônia? Olha, é um presente na realidade. Esse prêmio Bibi Ferreira, inclusive a própria Bibi, vai entregar hoje duas estatuesas, não é verdade? Exatamente. Um grande prazer. E nós estamos ansiosos pra falar com esses grandes talentos. Aproveitando já, vou começar a entrevista com a Sônia. Você que canta, você que já tá nessa área da música, não especificamente do teatro musical, mas da música. E aí, como que é pra você participar de um prêmio em que homenageia o nosso teatro, homenageia acima de tudo a nossa música? Nós temos outros prêmios para o teatro, mas pro teatro musical esse é único, né, Sônia? Olha, pra mim, como artista, não participo diretamente do teatro musical, mas sempre cantei em eventos, cantei em navios e canto ainda em navios com os meus shows, faço eventos fechados em São Paulo, enfim. O prêmio musical é uma grande revelação do brasileiro pelo gosto, pela cultura, porque na realidade o brasileiro tem a carência da cultura. Então, esse prêmio traz para o brasileiro e pra mim, como artista, uma grande felicidade. Eu tô muito entusiasmada, eu tenho certeza que a partir dessa edição e outras virão, vão proporcionar muitas oportunidades para artistas como eu, né, que venho há muitos anos fazendo a minha carreira paralelamente às grandes emissoras, vamos dizer assim, né. São artistas como eu que não são conhecidos do público em geral, mas são conhecidos de um pequeno público que tem outras oportunidades como essa, e as que virão é que fazem com que a gente fique entusiasmado, Ricardo. Maravilha. Agora vocês vão ver um VT do que aconteceu do ano passado para este ano, a gente volta daqui a pouquinho com todos os entrevistados essa noite, com todos os indicados e descobrir daqui a pouco quem ganhará o prêmio. Vamos lá, vamos aguardar. Até já. Senhoras e senhores, bem-vindos à primeira edição do Prêmio Bibi Ferreira. A premiação mais importante do Teatro Musical Brasileiro. Eu tô falando do Prêmio Bibi Ferreira. Mas eu acho que o grande prêmio a gente tá ganhando com o Prêmio Bibi Ferreira. Um dos astros do musical vale tudo. Prêmio Bibi Ferreira, melhor ator com Thiago Abravanel. É um incrível e todo mundo veio, só não veio quem não pôde. Tem energia de verdade nesse mundo. Eu acho que é extremamente importante, se Deus quiser ainda vai ter muitos anos. É, nós precisávamos de uma festa como essa, uma festa para celebrar os melhores do Teatro Musical. A gente tem 12 anos desse mercado agora, né, consolidado no Brasil. Meu Deus, tomara que permaneça, nós temos tão poucos prêmios do teatro no nosso país, né? É importante isso, muito importante. Saber que eu vou ter dentro da minha casa um troféu de Bibi Ferreira, porque eu quero chegar lá, ela vai crescer. É muito importante. É muito importante. É muito importante. É muito importante. Prêmio Bibi Ferreira 2014, 2ª edição. Fonuti, você que acompanha já o prêmio há algum tempo, ano passado você esteve presente. Na sua opinião, pelo que você está acompanhando, desde a preparação dos jurados até agora, a noite de hoje, o que melhorou, o que mudou, na sua opinião, e acima de tudo, né? Qual a expectativa para os vencedores? Você sabe que assim, a gente vê a melhora pelo clima das pessoas, né? Todo mundo já chega mais cedo querendo participar, um envolvimento. Semana passada eu já conversei com algumas pessoas e todo mundo falava, não, eu vou passar, é importante. Tem gente ensaiando ali para fazer uma bela cerimônia. Isso mostra a evolução. Eu acho que assim, independente de qualquer resultado, o que vale o prêmio Bibi Ferreira é mostrar tanta gente talentosa, a reconhecer isso. Isso talvez seja o mais importante. Mais do que falar assim, olha, é a Cláudia Raia, ou a Chiara, enfim, o nome é o que menos importa. O que importa é reconhecer um pessoal que trabalha duro para fazer um belo espetáculo. Gente, nós estamos aqui no segundo prêmio Bibi Ferreira, com essa celebridade que é o Ivan Parente, ator, cantor e outras qualidades, mas que ele mesmo vai falar aqui, vai falar um pouquinho sobre essa participação nesse prêmio maravilhoso. Como é que é essa noite para você? Está sendo uma alegria, uma emoção muito grande. Eu amo esse teatro, o espetáculo que eu fazia, inclusive falava sobre esse teatro. Era um espetáculo que eu tinha um disquinho, que acontecia aqui no Teatro São Pedro, com o TH. Então está sendo uma emoção dupla, assim, falar, estar no prêmio Bibi Ferreira, o prêmio ser do nome de quem é, uma das maiores assumidades em teatro musical aqui no Brasil, e ser indicado nessa categoria, nesse espetáculo que fala sobre o teatro musical, a Madrinha Embriagada, que fala sobre esse, como chama, aficionado, fã de musicais, que está dentro da casinha dele lá, super tranquilo e resolve colocar um disquinho, e esse disquinho do espetáculo que está na cabeça dele, começa a acontecer no palco. E eu acho que todo mundo um dia fez isso em casa, né? Colocou aquele CD e ficou, ah, imagina se eu estivesse em tal peça. Imagina, ó, né, Lé Miserrable, a Noviça Redempt, né? Muito, muito, muito. Muito legal, né? Ivan, estar aqui essa noite, dá saudade da Madrinha? Oh! Muita saudade da Madrinha. Eu tenho saudade da Madrinha sempre, né? Foi um espetáculo que eu tive que estudar muito, foi um espetáculo que exigiu bastante de mim. Eu ficava duas horas em cena, né? Sentado na poltrona, às vezes de pé, mas sempre em cena. Então ele está dentro do meu coração, o Homem da Poltrona vai ser inesquecível para mim. Eu acredito para todos, porque o primeiro projeto do SESI, inclusive, vai receber uma medalha esse ano por conta disso, né? Ivan, muita sorte para você, para todos os indicados, que eu acredito que ser indicado é ser vencedor. Sim, já. Eu já saí daqui vencedor. Já falei que desde o dia da indicação do prêmio, eu já estou me sentindo um vencedor aqui. Perto desse bando de gente maravilhosa, né? Grandes atores, grandes diretores, é isso. Parabéns, sucesso. Parabéns, sucesso. Ivan, nós estamos aqui torcendo para vocês. Obrigado. Boa festa, boa noite. Segundo prêmio Bibi Ferreira, eu sou Sônia Presta, nós estamos aqui. Estou muito honrada, primeiramente, dizendo com essa grande revelação que concorre, ator revelação 2014, Tiago Barbosa. Ai, Tiago, eu estou emocionada de te entrevistar. Ele é um dos maiores atores revelações do mundo. Tiago Barbosa faz o Rei Leão e realmente representa para o Brasil e para o mundo essa maravilha que é um ator, um cantor para todos nós. Fala um pouquinho desse prêmio do Rei Leão, como é que foi tudo isso? Olha, primeiro eu sou muito feliz e nervoso demais por estar aqui concorrendo ao ator revelação, realmente sendo reconhecido nacionalmente, mundialmente, pelo trabalho do Rei Leão, que é uma obra grandiosa demais. O Rei Leão é um marco da Broadway, tem a maior bilheteria da Broadway, é a maior bilheteria também aqui do Brasil. Então, assim, dia após dia, fazer esse trabalho tem sido algo muito árduo e maravilhoso demais. É o que a gente estava falando em off, eu falei para o Tiago, Tiago, você liga no piloto automático? São tantas apresentações, como é que você consegue fazer isso sem ligar no piloto automático, né? É, colocar um coração puro, um respeito ao público, um respeito a quem vai lá todos os dias, 1.800 pessoas, são de 8 a 9 shows por semana, então é o mínimo que eu posso fazer, é me entregar por completo nessa obra que é tão grandiosa. Eu quero te desejar toda a sorte, você já tem toda a sorte do mundo, não precisa nem desejar, e eu tenho certeza que isso aqui é simplesmente para votar, porque o voto, inclusive, está elegendo o Rei Leão como categoria popular, está concorrendo como melhor musical, eu tenho certeza que já ganhou, independente de qualquer prêmio, não é verdade? É verdade, é verdade. O Rei Leão, ele realmente é um marco nas nossas vidas. Parabéns, querido, parabéns. Mais um indicado e mais um grande nome do Teatro Musical Brasileiro, Jorge Itácla. E aí, como que é, Jorge? Como que está a expectativa para esse prêmio? E acima de tudo, Jesus Cristo por estar com tantas polêmicas e tão belo espetáculo. É, eu acho que esse prêmio é muito importante, porque quando eu comecei a fazer Teatro Musical no Brasil, não era nem considerado teatro, não era indicado, o teatro, o espetáculo musical nunca foi indicado a prêmio de teatro, não tinha críticas, agora já tem uma categoria à parte e até um prêmio só para Teatro Musical. Isso já é uma grande vitória. Acho que ninguém está muito preocupado em ganhar prêmio hoje à noite, acho que as pessoas estão felizes de se encontrar, de saber que de repente agora existe uma categoria, existe uma classe de teatro musical. Isso para mim é uma grande conquista. É um reconhecimento do público até, né, esse prêmio. Eu acredito que esse sucesso que nós estamos vendo pela segunda edição é um reconhecimento que as pessoas estão gostando, estão críticos, estão acima de tudo, analisando os melhores, e como você falou, é indicado, eu falei agora há pouco para o Ivan Aparente, que indicado é vencedor. Acho que quem venceu aqui é o teatro musical, e você é uma das pessoas que abriu as portas para vários atores que o reverenciam tanto. Sucesso como melhor diretor, 2014, pelo Jesus Cristo por estar, e que ganhe não o melhor, porque já ganharam os melhores. Já ganhamos, todo mundo já ganhou, só de existir essa noite de confraternização já é um grande prêmio. E temos novidades? Temos? Sempre. Conversaremos o ano que vem nesta entrega. Opa, com certeza. Boa noite, Bafesta. Obrigado, parabéns. Estamos de volta com o prêmio Bebe Ferreira, e agora com um convidado, não indicado, por pouco, porque não tem categoria infantil, porque eu tenho certeza que você seria indicado, mas o ator Matheus Braga, tudo bem, Matheus? Tudo, e você? Tudo bem também. E aí, prestigiar os amigos, Matheus, como é que é? Ah, é muito legal, eu acabo encontrando colegas de trabalho, e também acabo prestigiando os musicais, diretores, e etc, que são premiados no Bebe. Isso te incentiva a continuar a tua carreira? Porque você tem só 12 anos ainda, né? Lógico, sempre, tem que incentivar e tem que estudar. Isso mesmo, olha, espero o ano que vem te ver não como convidado, e sim como indicado, tá ok? Ok. Boa festa pra você. Tá bom. Estamos aqui com o grande ator Marcos Tumura, que está concorrendo a melhor ator coadjuvante pelo musical Crazy For You. Marcos Tumura, que vai fazer um musical engraçado hoje, você vai participar com um musical que não faz parte do Crazy For You? Não, não faz, mas foi o musical que deu o pontapé inicial nessa grande onda de musicais que a gente está tendo aqui no Brasil, que é o Les Miserrables, foi o grande primeiro musical montado aqui, né? Então é uma honra e um orgulho fazer esse número e fazer parte dessa história, né? Esse prêmio Bebe Ferreira, como foi pra você, o que você viu de mudança, assim, na categoria de musicais depois desse prêmio? Olha, o prêmio é incrível, assim, há tempos eu venho falando que deveria existir um prêmio dedicado aos musicais, sendo que o Brasil é o terceiro país que mais monta musicais hoje em dia, em tempo recorde, né? A gente tem grandes produções, grandes atores, grandes diretores, agora montando espetáculos nacionais, que é muito bacana, então acho que é um prêmio super merecido, a gente quer que esse prêmio ganhe força cada vez mais. Há quanto tempo você faz musicais? 26 anos. Eu até brinco que eu faço musicais há mais tempo do que essa pessoa que está chegando agora tem de vida, né? Sou um senhor, sou o vovô do musical. Não é nada disso, ele é maravilhoso. Olha, nós do gente que fala, estamos torcendo por você, Marcos, eu tenho certeza que a indicação já é a premiação, não é verdade? Nossa, é uma delícia, fiquei super honrado, não esperava a indicação. Fiquei super feliz, até encontrei agora um dos meus concorrentes, aspas, e ele falou, ah, estou concorrendo com você. Eu falei, não, nós já somos ganhadores, todo mundo, só de estar aqui, de ser indicado, de existir esse prêmio, né? Já somos todos ganhadores, com certeza. Então, boa sorte para você, querido. Eu tenho certeza que vai ser um musical, esse pedacinho que você vai fazer, uma pena que não é um musical inteiro, vai ser uma honra estar participando junto com vocês aqui, tá? Boa sorte para você. Obrigado, gente. Um beijo. Voltamos com o Thiago Abravanel, que esse ano veio com uma coisa diferente, Thiago. Olha, gente, quebrei o pé. Muito eclético, é isso? Mais ou menos isso, mas não foi por causa do eclético, não. Foi antes, eu fiz o desafio do Faustão, e aí eu pulei de paraquedas e quebrei o pé. Mas isso não impede absolutamente nada, não. Estou aqui firme e forte. Aventuras são aventuras. Ano passado, vencedor do prêmio, né? O melhor ator aí, né? Do Pelotimai. Danilo. O Danilo, exatamente. E esse ano, indicado como amigo de todos, é isso? É, que é isso. Eu sou feliz demais por poder fazer parte dessa classe, que é maravilhosa, que eu amo de paixão, que a cada dia tem crescido mais pessoas novas chegando. Do Brasil inteiro, às vezes até de fora do país chegando, fazendo com que a gente aprenda cada vez mais teatro musical, que possa ensinar para novas pessoas que têm vontade de aprender. Enfim, muita coisa, muita estrutura. E feliz demais por manter um prêmio como esse, que é a Bibi Ferreira, que é celebrar o povo de teatro musical. Não só os artistas, mas a equipe, a técnica, os produtores, enfim, todo mundo. Esse ano com mais categorias do que o ano passado, né? E você acredita que isso estimula as pessoas novas aí que estão se interessadas nessa área que a cultura está promovendo? Olha, eu realmente espero e acredito que o prêmio seja uma forma de difundir esse espaço do teatro e que as pessoas enxerguem cada vez mais a importância que é o teatro musical no Brasil. E, assim, empresas que possam investir também no prêmio para ele se manter, para ele ter acesso às pessoas, para as pessoas saberem por que está sendo premiado, por que existe um reconhecimento no teatro musical para essas pessoas, entendeu? Então é muito trabalho envolvido, muita coisa importante para ser feita. Então é extremamente importante que o prêmio exista e que as empresas olhem isso com carinho e que possam estar presentes cada vez mais. Eu acredito que sim. O ano que vem, quem sabe você volta aí como um dos indicados? Se Deus quiser, vamos ver, né? Para isso eu tenho que estar fazendo teatro musical. E aí, tem novidades? Tem novidade para o ano que vem, não sei se musical, mas tem novidade para o ano que vem. Vamos aguardar. Então, boa festa para nós e que logo você volte a dançar. Para nós e que esse seja o segundo de milhares. Obrigado, Tiago. Boa noite. Prêmio Bibi Ferreira, segundo ano, 2014. Eu estou aqui com o meu amigo, desculpa, gente, mas é meu amigo, Jarbas Homem de Mello. Faz tempo, hein? Faz muito tempo. Faz o quê? Uns dois anos que a gente tem o quê? 27 agora? Desde os 25. 5, mais ou menos. Mas não é, gente. Jarbas Homem de Mello. Se eu for falar só desse prêmio, não vai dar tempo, né? Mas hoje ele está concorrendo a melhor ator com o musical Crazy For You. Obviamente que eu conheço o Jarbas já de outros e outros musicais. Esse grande ator, grande cantor. Jarbas, fala um pouquinho do Crazy For You. Crazy For You é uma festa, né? A gente ficou um ano e meio com ele em cartaz. Desde o início dos ensaios, na verdade, até o último dia que a gente fez. A gente acabou ele faz duas semanas atrás. Já estamos nos preparando aí para os próximos projetos. Mas o Crazy For You foi um acontecimento nas nossas vidas, assim. É um sonho que a Cláudia acalentava desde 1992, quando ela assistiu esse espetáculo em Nova York. E teve que esperar esse tempo inteiro para a gente conseguir um elenco de sapateadores, para a gente ter as condições técnicas para fazer esse espetáculo. E realizamos com muito custo, porque foi um ano muito difícil, né? Ano de eleições, ano de Copa do Mundo. E a gente viajando e fazendo espetáculo durante a Copa e lotando os teatros. Então é só motivo de festa, assim. A gente fala de Crazy For You, a gente só tem alegrias para falar. Só tem alegrias para falar dele, Jarbas Homem de Mello. Que, independente de ser indicado para esse prêmio de hoje, já é um vencedor na vida, pela sua história, pela sua presença. Você é um vitorioso, né? Jarbas Homem de Mello. A gente tem esse homem lindo, maravilhoso que vocês estão vendo aqui. Estou falando isso tudo porque ela é minha amiga, gente. Não, não é só por isso. É porque realmente já venceu. Independente do Crazy For You, que nós estamos torcendo aqui. Vai ter um pedacinho do Crazy hoje? Vai ter um pedacinho. A gente vai mostrar um número, que é o Slap That Bass. Deixe o baixo tocar. É um número que a Cláudia não está, porque ela está gravando no Rio. Ela está na novela, né? Ela está estreando agora em novembro, está gravando todos os dias, já enlouquecida. Com um personagem muito bacana. E ela não pode estar aqui hoje, então a gente vai fazer um número que ela não está. Um outro número. Oba, vamos ver. A gente que fala vai ver um pedacinho do musical. O Ricardo que está lá dentro vai transmitir para vocês. Incrível. Você esperava, porque com tanta concorrência aí, Chico Buarque, que é um notório. De repente, quatro indicações que vocês, no alto, no auge, viajando no Brasil, enfim, hoje nesse prêmio maravilhoso. Olha, a gente vinha conversando isso no carro. Para mim, eu levei um susto. Porque nós começamos o espetáculo assim, tão despretensiosamente. E não é nada assim de um orçamento altíssimo. Nós fazemos arte pura, com um material maravilhoso que é Chico Buarque de Holanda. Um elenco maravilhoso que a Lucinha Lins, a Virginia Rosa, os músicos, o Gair Júnior, o Ramon Montanheiro, o Robertinho Carvalho. São maravilhosos. Os cenários, os figurinos. Tudo foi acontecendo de uma maneira tão mágica. E nós fomos indo na estrada, sem se dar conta. Inclusive, acontece uma coisa muito louca. Nós três, as três mulheres, nós nos camarins, a gente já trocou uma ideia. Porque a gente se impressiona muito com os depoimentos das pessoas quando vêm falar com a gente. As pessoas chorando, os prantos, as mulheres falando coisas. Aí a gente fala assim, é isso mesmo? Será que é tudo isso? Eu presenciei isso, viu? O que a gente faz, com todo o amor, a gente dá o melhor que a gente tem. A gente ama fazer. A gente se emociona porque não é difícil se emocionar. A gente se entrega. Há uma entrega enorme. É um deleite cantar Chico Buarque de Holanda. Ainda mais com aquela banda, naquela atmosfera cabaré criada pelo Fernando Cardoso. Muito bem produzida pela Mesa 2, Roberto Monteiro e Fernando Cardoso. Então, pra nós é um prazer tão grande que isso fica acima de tudo. Quando as pessoas vêm dizer o que elas sentem, a gente fala, Nossa, é isso tudo? Aí vieram as indicações. Aí, cara, isso pra mim já é um prêmio maravilhoso. E eu nem sei, não tenho palavras. Pra mim é uma emoção muito grande. O Teatro São Pedro tem uma... Uma energia, uma história. Não, faz parte da minha história. Olha! Ópera do Malandro, que eu fiz aqui, a versão paulista. Calabar, a primeira versão autorizada, depois da abertura, né? Porque já tinha sido censurado. Eu participei de Calabar. Eu já vivi... Tudo que eu vivi nesse teatro, que eu já rio, que eu já chorei. Lágrimas e risos e prazer. É muita emoção junta. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Com certeza. Olha, sucesso, boa sorte. E o que me deixou feliz é que, além dos jurados, o público, né? Pelo voto popular, estava estourando. Vamos torcer. Vamos ver o que vai dar hoje. Vamos ver o que vai dar hoje. O universo é que decide o momento de cada um. Sempre. Obrigado. Boa noite. Boa festa. A segunda edição do prêmio Bibi Ferreira, aqui no Teatro São Pedro, eu tenho a honra de receber aqui o Arthur Chechel, do musical Nós Sempre Teremos Paris, concorrendo ao Melhor Roteiro Original 2014. Arthur Chechel, gostaria que você falasse um pouquinho do musical e como é esse prêmio pra você. Olha, a indicação é tão inesperada que, pra mim, é uma festa, entendeu? O nosso musical é super despretensioso, é um musical de câmara, com dois atores só, o Aloysio de Abreu e a Françoise Furton, e direção da Jacqueline Loance, num café de Paris, repassando a vida deles e cantando canções francesas. Muito despretensioso mesmo, e talvez por isso tenha dado certo, ficou em cartaz quase dois anos, correu pro país inteiro, mas jamais passou pela cabeça da gente, quando a gente começou a fazer, que ele seria indicado a qualquer premiação. Então, pra mim, é muito gratificante estar aqui hoje. Como musical, você já tinha participado de outros prêmios? De prêmios, não. Nunca participei de prêmio de teatro, eu sou novato em teatro. Eu sou careca, barrigudo, tô meio muito veterano, mas não sou de teatro. Mas eu fiz a versão brasileira do Xanadu, que foi dirigido pelo Miguel Falabella, e depois eu fiz umas coisinhas minhas, tudo pequeno. Mas esse, como musical, é o primeiro? Olha, acho que não, o Xanadu foi o anterior. Ah, sim, tem razão, o Xanadu é... É, o Xanadu foi o anterior. Eu tenho uma peça anterior, que se chama Garota do Biquíni Vermelho, que é um musicalzinho também sobre a vida da Sônia Mamédia, que era uma atriz de chanchada brasileira. E depois veio Nós Sempre Teremos Paris. Então, esse é o segundo ano do Bibi Ferreira, desse prêmio para musicais. O que muda para os musicais brasileiros esse prêmio? Então, deixa eu te falar, esse é o meu primeiro que teve em São Paulo, tá? Por isso é que é a primeira vez que eu tô aqui também. Bom, seja bem-vindo. Não, eu acho muito importante, porque é uma categoria que é difícil de você comparar com as outras. Então, nas premiações é sempre desprestigiada, como a comédia é também, né? Então, você criar um prêmio só para isso, eu acho que é bom, porque aí põe as coisas nos seus merecimentos. E incentiva também, não é? Novos talentos, novos roteiros. Prêmio sempre incentiva. Mas, de qualquer maneira, a força que o musical está tendo, de uns anos para cá, no Teatro Brasileiro, não tinha, não era representada nas premiações. Então, agora, tendo um prêmio só para o musical, não tem como não ser representada. Boa sorte. Obrigado. Muito boa sorte mesmo. Não precisa me dar boa sorte. Eu tô, é um clichê falar isso, mas eu me considero super vencedor só em estar sendo indicado. Para nós, para a nossa produçãozinha, para o nosso pequeno espetáculo, foi muito importante. Nós que somos os vencedores de prestigiar esse talento todo. Muito obrigada. Segunda edição do prêmio Bibi Ferreira. Eu estou aqui com essa grande atriz, a Liane Maia, concorrendo à categoria Melhor Atriz Coadjuvante, com a peça Crazy For You, esse musical mágico que encantou milhares e milhares de brasileiros. Como é que é para você participar desse prêmio? Bom, primeiro assim, a gente está sendo indicado, é um incentivo para nós, para a nossa carreira, não é? O momento do Teatro Musical Brasileiro é muito privilegiado, né? Os patrocinadores dando esse apoio, o público prestigiando. Então, assim, é muita alegria para nós celebrar esse dia tão especial com pessoas tão dedicadas ao Teatro Musical Brasileiro e amigos, né? A gente vê todos os amigos juntos, eu acho lindo. Estou muito feliz. E o que você pensa que depois desse prêmio Bibi Ferreira, o que muda para o Teatro Musical no Brasil? O que você pensa? O que traz para o brasileiro o prêmio Bibi Ferreira? Bom, o prêmio Bibi Ferreira é uma referência. Bibi Ferreira é uma grande artista, né? É uma referência para nós, uma diva para nós, não só mulheres como os homens que fazem o Teatro Musical Brasileiro. Então, eu acho que isso é um incentivo, sim, para cada vez mais os patrocinadores reconhecerem esse gênero musical como uma realidade de mídia, de tudo. E agora, então, que o nosso Teatro Musical Brasileiro está crescendo com essa força, eu acho que isso muda, sim, muda a visão, como eles nos veem e como o público nos veem também. E como foi fazer o Crazy For You? A Crazy For You foi incrível, porque eu faço uma velha lote, a mãe do Jarbas Homem de Melo, que a princípio ficou aquela coisa assim, nossa, Lili, mas você vai fazer essa velha, é um papel que não é tão grande assim. Eu falei, gente, eu quero, é um desafio para mim, qualquer papel é um grande desafio. E foi incrível, o diretor José Poce Neto, foi incrível, a Cláudia também, minha irmã, Cláudia Raia. Eu acho que é um presente participar agora da vitória de toda essa carreira do Crazy For You, que naquele momento era tão difícil, porque os olhos do público em geral era para o esporte, né? Copa do Mundo e tal. Então, nós todos que estamos aqui nesse prêmio somos vitoriosos, porque conseguimos ultrapassar aquele momento e realizar bons espetáculos, graças a Deus. E com certeza foi uma personagem maravilhosa, porque ela está aqui indicada, melhor atriz, coadjuvante, boa sorte para você, querida. Obrigada. A Madrinha Embriagada, quantas indicações. E agora eu estou do lado dela, melhor atriz pela Madrinha Embriagada. Sara, e aí? Ah, muito feliz, né? Muito feliz por toda essa festa linda e, lógico, me sentindo muito honrada, né? Ser indicada, mas independente. É uma grande festa, hoje é uma grande noite. O seu trabalho já é de longos musicais, né? E ser reconhecido nesse prêmio, Bibi Ferreira, que premia só os melhores. Como é, hein? Nossa, é impressionante, né? A gente chega se sentindo já. Não, mas é uma festa linda, independente. Nossa, um troféu, Bibi Ferreira, imagina. Essa é a nossa grande musa, né? A deusa dos palcos do Brasil. Então, eu sei, eu sei que agora, o que eu vou falar para você, é para o ano que vem ainda, né? Porque quem sabe, ano que vem, o Homem de la Mancha vai estar aqui. E você falou Bibi Ferreira, por isso que eu lembrei. Você está substituindo em Bibi Ferreira. Pois é, né? Impressionante. Em 72, né? Teve a primeira montagem do Homem de la Mancha, que era Bibi Ferreira, Paulo Altran, em Grande Otelo, aí no trio principal. E hoje está vivendo realmente um personagem que eu sei que já foi encarnado pela Bibi, é... Nossa! Não é para poucos, não. É para Sara Sarres. Parabéns, sucesso. E vamos ver agora quem vai ser a vencedora, né? Obrigada, viu? Boa noite. Melhor atriz pelo Elisa Musical, Laila Gata. Tudo bem? Tudo bem, e você? Ótimo. E essa expectativa? Ah, a gente fica nervoso, né? Mas já estou tão feliz de estar indicada e o espetáculo ter tantas indicações, que já é muita felicidade estar aqui. Com certeza. Eu estava ouvindo o som lá, a passagem de som, que voz. Ah, obrigada. Como que foi fazer a Elisa Regina? É, como está sendo, né? Ainda estamos. Ontem mesmo a gente estava em Porto Alegre, na terra dela. É muito emocionante. É um presente muito grande. É uma dedicação grande, mas é um presente da vida, que é muito carinho e muita emoção que a gente dá e recebe do público. A energia no palco deve ser bem forte, né? Por conta do nome Elisa Regina. Muito, muito, muito mesmo. Olha, eu desejo que não vençam melhor, porque vocês são os melhores, né? É um detalhe, mas só estar aqui já é ganhar, não é? Com certeza. Ainda mais podendo participar dessa homenagem para a Bibi Ferreira, que é meu ídolo. Diva, né? Nossa diva. Olha, sucesso, uma boa festa, boa noite. Vamos lá, expectativa. Obrigado. Obrigada, Kiko. Estamos aqui, segunda versão do prêmio Bibi Ferreira, segundo ano, 2014, com esses grandes atores, cantores, enfim, artistas maravilhosos que participam e abrilhantam essa noite linda aqui. Paula Capovila, que fez Evita e participou do Madrinha Embriagada, que está de convidada hoje. Qual a expectativa? Como foi participar desse lindo musical? Foi um prazer enorme ser dirigida pelo Miguel, né? Uma equipe incrível, colegas maravilhosos. Então, hoje estou na torcida pelo nosso Madrinha, pelos colegas que estão indicados e por todas as categorias em que o Madrinha foi indicado. A Paula foi uma das melhores Evitas que nós tivemos no teatro musical. Nós sabemos disso. A Kainhoff, porque nós somos todos fãs de todos os participantes, mas aqui eu tenho uma... sou uma fãzinha secreta aqui, viu? Então, depois ela até vai dar uma palhinha pra gente, quem sabe, na verdade. E o Alírio, que participou e participou, ou Jesus Cristo Superstar, está concorrendo em algumas categorias. Como foi pra você? Qual a expectativa? E o que vem de novo aí? Quais são os projetos? Então, foi muito bacana participar desse projeto, porque era um sonho, né? Representar esse... Estava fazendo parte desse elenco aqui no meu país. O Judas me abriu muito as portas e... Estou torcendo muito pelos meus colegas, o Igor, o Jorge Tacla, um musical como um todo. Acho que o show foi muito bonito e eu sou muito grato por ter tirado essa oportunidade. Desculpe, você teve... Qual foi o seu papel no Jesus Cristo? Eu fiz o Judas. O Judas, que, pra nós, o público, de uma maneira geral, não foi muito simpático ao papel. Como é que era a reação do público? Não, era muito bom. Os Judas eram apaixonados por Jesus, né? Eles eram irmãos, eles eram amigos. Então, eu acho que a gente conseguiu humanizar bastante o personagem. Cada vez que eu subia ao palco, eu queria que alguém daquele público ali pudesse simpatizar um pouquinho com a história do Judas, que era um cara que amava muito a Jesus. E o musical faz isso, né? De qualquer maneira, independente de ser ruim ou não, o personagem que ele traz, a música sempre traz o melhor de todos nós, não é verdade? Eu desejo sorte para os musicais dos dois, dessa participação linda. E, Paula, dá uma palinha bem pequenininha do Evita pra gente. Ah, com prazer. Não chores por mim, Argentina. Eu nunca deixei teus braços no meu caminho. Amargo e doce, vieste junto por onde eu fosse. Uhul! Arrepiou! Esse é o prêmio Bibi Ferreira. Obrigada!